Olá pessoal, esse é mais um programa fechamento de mercado, hoje sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020. E hoje o Bovespa teve sua sexta sessão consecutiva de queda. Bom, não só o Bovespa fechou em queda, mas também as principais bolsas no exterior. Vamos dar uma olhadinha aqui nos fechamentos? Então, como vocês podem acompanhar, as principais bolsas no exterior, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, fecharam em queda hoje, após os Estados Unidos terem detalhado as ampliações das sanções econômicas ao Irã. E também os investidores acompanharam os números do relatório de empregos americano de dezembro, que é o conhecido como payroll, que acabou frustrando as expectativas dos investidores. Foram criadas 145 mil vagas e esse número ficou abaixo da mediana das estimativas, que era de 159,5 mil. E aqui no Brasil, o Bovespa até passou a maior parte do tempo da sessão de hoje no campo positivo, mas acabou acompanhando seus pares no exterior e fechou com essa queda aí, como vocês podem acompanhar, de 0,38% aos 115.503 pontos. Agora, falando um pouquinho das maiores altas e baixas do dia, das ações que compõem o índice Bovespa, como vocês podem acompanhar, entre as maiores altas do dia estão as ações da TIM, com uma alta de 2,6%, também Gerdau Metalúrgica, com uma alta de 2,2%, não só a Agual Metalúrgica, mas todo o setor de siderurgia, de uma maneira geral, acabou subindo hoje, diante do otimismo com a assinatura do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China na próxima semana. Também entre as maiores altas do dia, a Natura, com uma alta de 2,1%, a WEG, com uma alta de 2%, e a Eletrobras, com uma alta de 1,9%, também refletindo aí a divulgação de dados operacionais mais positivos do setor de energia elétrica. Agora, falando um pouquinho das maiores baixas do dia, CVC, com uma queda de 3,1%, Hydrogazil, com uma queda de 3,1% também, BBAS3, com uma queda de 2,4%, hoje também, de uma maneira geral, todo o setor de bancos e de serviços financeiros fechou em queda. Também, Apvida, com uma queda de 2,1%, Apvida também, que desde que a ANS fez aquela intervenção na compra de uma carteira de beneficiários, a Apvida iria comprar uma parte dessa carteira, a ANS interviu falando que eles tinham que comprar toda a carteira e não só uma parte, a Apvida acabou cancelando essa aquisição, essa compra, e desde então o papel vem sofrendo com isso, e hoje foi mais um pregão de queda, com essa queda de 2,1%. E, por fim, os em Minas, com uma queda de 2%. Agora, falando um pouquinho da agenda econômica da próxima semana, semana que vem, teremos uma agenda econômica recheada de indicadores, lá fora, por exemplo, os destaques ficam por conta do PIB do quarto trimestre de 2019 da China, e também da balança comercial da China, vão ser divulgados na semana que vem, também nos Estados Unidos, os dados de inflação, produção industrial, e também das vendas no varejo, e na zona do euro também serão divulgados os dados de inflação e produção industrial, e aqui no Brasil será divulgado o IBCBR e também as vendas no varejo referente ao mês de novembro. Então, indicadores bastante importantes sendo divulgados na semana que vem. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, esses foram os principais destaques da sessão dessa sexta-feira, desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.